Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos viajar por mais um belo lugar na Terra-média, um feudo de Gondor nas costas do Grande Mar. Legendas por TIAGO ANDERSON Antes de conhecermos a bela terra de Dol Amroth, já deixa o like aqui embaixo, deixe a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Dol Amroth era um promontório, ou seja, uma elevação que ficava numa península de Gondor em frente à Baía de Belfalas. Era um principado cujo governo era transmitido de forma hereditária. O emblema do príncipe de Dol Amroth era de prata sobre o azul, ostentando um navio com prodicisne sobre o mar. Ao norte de Dol Amroth ficava a enseada de Porto Cobas, abaixo de Ânfalas. Era a desembocadura do rio Morthond. Perto de onde esse rio se encontrava com Ringlo, havia um antigo porto élfico. Seu nome era Ezelond. Em Sindarin, Ezel, elfo, mais Lond, porto. Portanto, algo como porto élfico. Numa das versões da história, o porto foi fundado no final da Primeira Era, na época em que os Sindar fugiram de Beleriand quando as forças de Morgoth destruíram Brithombra e Eglarest. Estamos falando aqui dos Falathrim, sobre os quais vimos tudo lá no TT nº 307. Enquanto Círdan e Gil-galad se refugiaram na ilha de Balar, três navios foram mais para o sul e chegaram a Belfalas. Depois, alguns dos Elfos Silvestres desceram o rio Anduin, sobre o qual nós falamos lá no TT nº 205, a fim de alcançar o mar. Eles se juntaram àqueles que já estavam em Belfalas. Mas existe um outro registro que fala que o porto de Ezelond foi estabelecido no começo da Segunda Era por elfos vindos de Lindon. Esses eram remanescentes de Doriath que ainda tinham um certo rancor dos Noldor. Eles aprenderam a fabricar navios nos portos cinzentos e depois se estabeleceram na foz do rio Morthond. No final da Primeira Era, então, os refugiados Sindar tinham fundado o assentamento de Ezelond, como foi dito. Ficava a cerca de 50 milhas de Dol Amroth. Durante a Segunda Era, uma família de fiéis de Númenor se estabeleceu próximo aos elfos. Elendil, que era seu parente, lhes deu um título para governarem o feudo de Belfalas. Eles então construíram a sua fortaleza no Promontório. Portanto, quando falamos Dol Amroth, estamos nos referindo a esta fortaleza e a cidade portuária ao seu redor, que era a principal do feudo de Belfalas. O título era de Príncipe de Belfalas, e aquela terra ficou conhecida como Dor-en-Ernil, ou Terra do Príncipe em Sindarin. Por volta da época em que o povo de Durin despertou o Balrog em Khazadun, muitos Galadrin fugiram de Lothlórien aterrorizados por causa da criatura. Entre os fugitivos estava Nimrodel, a amada de Amroth, o Rei de Lórien. Lembrando que estamos falando aqui dos elfos que moravam em Lórien antes de Galadriel chegar lá. Amroth deixou seu reino em 1981 da Terceira Era em busca de Nimrodel, e resolveu esperar por ela em Ezelond, para que fizessem sua viagem final para o Oeste. Mas Nimrodel amava a Terra-média tanto quanto amava Amroth, e acabou não se juntando a ele. Quando o navio em que ele estava se soltou prematuramente e ficou à deriva, ele pulou no mar e tentou nadar até a costa para buscar por ela. Mas os esforços foram em vão, pois ele acabou se afogando. Naquela época, os últimos elfos da região partiram para Aman, por causa do nome daquele rei, que o local passou a ser conhecido como Dol Amroth, Colina de Amroth. O primeiro príncipe de Dol Amroth foi Galador, filho de Imrazur, o Númenoriano. De acordo com a lenda local, Imrazur tinha casado com Mithrelas, uma donzela élfica que tinha acompanhado Nimrodel. Sendo uma cidade costeira, eventualmente Dol Amroth era objeto de ataque pelos Corsários de Umbar, sobre os quais falamos tudo lá no TT nº 134. O 15º príncipe de Dol Amroth foi morto numa batalha contra os Corsários em 2746 da Terceira Era. Dentro dos muros da fortaleza havia a Torre Voltada para o Mar, ou Tirith Ajar. Na verdade, não há certeza se a torre ficava dentro ou apenas próximo da fortaleza. Ela é mencionada num poema do Livro Vermelho do Marco Ocidental, onde se fala do sino que tocava no seu alto de maneira lenta. Na época da Guerra do Anel foi o tempo do governo de Imrahil, o 22º príncipe de Dol Amroth. Ele levou cavaleiros e um total de 700 guerreiros para Minestirith para auxiliar a capital. Os primeiros habitantes do feudo, portanto, foram Sindar de Beleriand. Mais tarde chegaram os Silvestres de Lothlórien. No final da Segunda Era vieram os Fiéis Númenóreanos, parentes dos Senhores de Andúñe. Em 1981 da Terceira Era, os Elfos do local partiram para Valinor. Nem os Fiéis e nem os Gondorianos que se juntaram depois em Dol Amroth se casavam com os Homens Médios. Só relembrando o conceito de Homens Médios, que vimos lá no TT nº 82, sobre os Homens da Escuridão, eram aqueles que no passado distante ficaram na Terra Média. Parentes dos Edain, os pais dos Númenóreanos, eles se recusaram a ir para Númenor. Portanto, os cidadãos de Dol Amroth possuíam sangue Númenóreano. De acordo com a lenda de Mithrelas, seus príncipes tinham também sangue élfico. De qualquer forma, com ou sem lenda, temos que lembrar que a família de Fiéis que se estabeleceu ali era parente dos Senhores de Andúñe, ou seja, tinha uma parcela de sangue élfico. Finalmente chegaram à presença do príncipe Imrahil. Légolas, olhando para ele, fez uma grande reverência, pois viu que realmente ele tinha nas veias o sangue dos elfos. — Salve, senhor! — disse ele. — Já faz muito tempo que o povo de Nimrodel deixou as florestas de Lórien, e mesmo assim ainda se pode ver que nem todos partiram do porto de Amroth, navegando para o oeste. — Assim conta a tradição de minha terra — disse o príncipe. — Mas há anos sem conta não se vê aqui alguém do belo povo, e fico maravilhado em deparar com um deles aqui agora, em meio à tristeza e à guerra. O que procura? — Sou um dos nove caminhantes que partiram com Mithrandir de Imladris — disse Légolas. — E com este anão, meu amigo, vim com o Senhor Aragorn. Mas agora desejamos ver nossos amigos, Meriadoc e Peregrin, que estão sob sua proteção, pelo que ouvimos falar. Os habitantes de Dol Amroth eram altos, com olhos cinzentos e cabelos negros. Eram excelentes harpistas, e até tocaram durante a coroação do Rei Elessar. Eles eram uma parcela de Gondor que ainda falava Sindarin no dia a dia. Muralha Foi assim que Gandalf tomou para si o comando da última defesa da cidade de Gondor. Aonde quer que fosse, fazia com que os corações dos homens ficassem de novo mais leves, e as sombras aladas desaparecessem da lembrança. Passava incansável da cidadela para o portão, do norte para o sul em torno da muralha. Com ele ia o príncipe de Dol Amroth, em sua cota metálica brilhante, pois ele e seus cavaleiros ainda se comportavam como senhores nos quais a raça de Númenor se mantinha íntegra. Os homens que os viam sussurravam dizendo, É possível que velhas histórias falem a verdade. Há sangue élfico nas veias dessa gente, pois o povo de Nimrodel certa vez morou naquela terra há muito tempo. E então alguém cantava em meio à escuridão alguns versos da Balada de Nimrodel, ou outras canções do Vale do Anduin, vindas de tempos imemoriais. No Grande Conselho de Gondor, o príncipe de Dol Amroth era o maior nobre do reino. Depois dele vinha o príncipe de Ithilien e os demais. Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos todas as versões da história de Dol Amroth e as lendas que envolvem os seus príncipes e seu povo. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e depois acione o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto